Vai, violeiro! Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Três horas de motel foi pouco Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Três horas de motel foi pouco A lua dormiu, o sol já chegou E a gente aqui fazendo amor A chuva passou, mas o nosso fogo não apagou Tinha fogo demais, ficou mais Que a gente tentasse dormir O meu corpo colado no seu peito lima Tanto tempo depois, quem diria Vim pra matar a saudade Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Vem! Três horas de motel foi pouco Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Três horas de motel foi pouco É pouco demais Como é que é, como é que é? Três horas de motel foi pouco 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 Três horas de motel foi pouco